Você sabia que toda pessoa que é titular ou sócia de um empreendimento, ela faz juiz a uma remuneração? Essa remuneração tem nome, e esse nome é ProLabore. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o ProLabore e como você calcular de forma correta. Olá, me chamo Ricardo Almeida, sou analista do Sebrae, e a nossa missão hoje é falar um pouquinho sobre ProLabore. Aquele empreendedor que já tem um empreendimento e ainda está na fase de planejamento, porém irá labutar, ou seja, trabalhar no dia a dia do negócio, ele faz juiz a uma remuneração por isso. Existem outras formas de remunerar os sócios ou titular do empreendimento, dividendos, antecipação de lucros, porém, a nossa missão hoje é falar sobre o ProLabore e a sua implicação no dia a dia do empreendimento. Ao iniciar o empreendimento, é importante que os sócios ou o titular, quando ele abrirá um empreendimento de forma isolada, ele já coloque no planejamento. Sobre o ProLabore incide o INSS, porque é uma forma que o empresário vai ter de ter uma possibilidade no futuro de ter os benefícios do INSS, a exemplo da aposentadoria, e todos os benefícios, os direitos que o contribuinte do INSS faz juiz. Se o valor do ProLabore estiver acima da faixa limite de isenção do imposto de renda, também incide o imposto de renda sobre o valor que é remunerado os sócios, e precisa ser declarado na declaração de pessoa física do titular ou do sócio que recebe o ProLabore. Não faz juiz fundo de garantia, o FGTS, porque o empresário não é funcionário. O fundo de garantia é um direito trabalhista, então ele não tem esse direito. Enfim, vamos ao que interessa, como mensurar o valor do ProLabore. Primeira coisa que eu te digo é, não existe um valor estipulado por lei. Vai de acordo com o momento do empreendimento. Se a empresa está começando agora, é importante que esse ProLabore, ele seja um valor que não vai atrapalhar a saúde financeira do empreendimento. Claro que o ProLabore, ele é uma remuneração que vai ser importante para o sócio se manter como pessoa física, ele precisa se manter como pessoa física, porém ele também não pode descapitalizar a empresa em um momento que a empresa está dando os primeiros passos. A primeira situação é o momento da empresa é importante. Outra forma que você pode utilizar para mensurar o ProLabore é pesquisar. Pesquisar o quanto o mercado remunera a um empreendedor que faz a mesma função que você exerce, uma função semelhante em uma empresa que o comporte muito assemelhado ao seu. Pode ser outra forma de mensurar esse ProLabore. Outra forma que você pode utilizar para mensurar é pensar o quanto eu pagaria para colocar um funcionário para desempenhar a mesma função que eu vou exercer no empreendimento se eu não tivesse tempo para estar no dia a dia do negócio. É outra forma que você pode utilizar para mensurar o ProLabore. Porque na verdade você está substituindo um, entre aspas, gestor. Pode ser uma forma que você utilize para a remuneração do seu próprio ProLabore. Quanto à periodicidade do pagamento, deve ser mensal. Primeiro porque tem a incidência do INSS. E fica muito mais fácil você se organizar também como pessoa física, já que o ProLabore é um custo para a empresa, mas é uma receita para a pessoa física do empresário. Ele vai entrar no seu orçamento familiar e ele tem as obrigações como pessoa física. Ou seja, deve ser pago mensalmente e ser feito todos os pagamentos que incidem sobre ele. Resumindo, o ProLabore é importante tanto para a pessoa jurídica, é um custo, vai ter toda a incidência na formatação do preço de venda, entra no fluxo de caixa de pagamento. É importante também para a pessoa física. Porque o empresário, ele tem a sua manutenção como pessoa física, muitas vezes subsidiada só pelo ProLabore, que ele recebe mensalmente do empreendimento. Ou seja, ele está nas duas contas, como receita para a pessoa física e como despesa para a pessoa jurídica. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal do Sebrae. Se ainda restou alguma dúvida sobre o ProLabore, nos procure nas nossas redes sociais, nosso 0800 570 0800 ou agenda uma consultoria com hora marcada. Será um prazer recebê-lo para falar não só sobre esse tema, mas em qualquer tema ligado à gestão do empreendimento. Estamos juntos, nos procurem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.